Oi meus amores, gente no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receita que eu estou amando, tô apaixonada, tá? É uma receita de banho de lua que não pinica, tá bom? Você vai, você não vai precisar usar parafina pra proteger sua pele e eu estou amando cada vez mais, tô usando só ela e eu vim trazer aqui pra vocês a receitinha de como eu faço, tá bom? Então se vocês gostam do vídeo assim, deixa o seu like e inscreva aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, tem bastante vídeos interessantes aqui sobre vários assuntos, tá? Clica no sininho pra receber notificação de toda vez que eu posto vídeo novo e vamos ao vídeo. Pra essa receita eu vou usar uma água oxigenada, aqui tem 100ml e eu tô usando aqui um volume 40, uma colher de amido de milho, tá aqui, e uma colher de pó descolorante. E agora é só bater tudo. Pronto, gente, agora o nosso banho de lua tá pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou, ficou uma textura bem cremosa, tá? Dessa forma ele não pinica, não precisa usar parafina e você também pode estar usando algo pra hidratar a pele antes de aplicar o produto. Pode ser um óleo de coco, pode ser algum óleo que você use mesmo ou pode ser também até um hidratante, tá bom? Então, gente, essa receita é maravilhosa. Ela não pinica mesmo, tá? Você não vai ter irritação na pele com ela. E seria interessante também você estar usando um liquidificador apropriado pra isso, não usar o que você usa no dia a dia, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, clica no sininho pra receber notificação de todas as que eu posto vídeo novo. E um beijo, fique com Deus e tchau!